Em outra parte da região, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas na batida entre dois veículos. O caso foi registrado na BR-262. Sobre esse assunto, eu converso novamente ao vivo com a repórter Alessandra Garcia. Alessandra. Ô Saulo, o acidente foi no quilômetro 43 da BR-262, em Manhoaçu. Os bombeiros e o SAMU fizeram o atendimento das cinco vítimas que foram encaminhadas ao Hospital Cesar Leite. De acordo com o boletim de ocorrências, uma pessoa morreu no local. Essa vítima ainda não teve o nome divulgado, porque de acordo com as autoridades, ela estava sem o documento. Com a batida, óleo ficou derramado na pista e serragem foi jogada no local para evitar que outros acidentes acontecessem. As causas desse acidente estão sendo investigadas, Saulo.